Nós passamos ruim, viu? Enquanto eu não me aposentei, nós passávamos ruim, viu? O que é passar ruim? Ó, negócio de alimento, né? Que cada tempo passa, mais o cara vai ficando pra sobreviver. Porque roça, né, é só de inverno. Quando chega o verão, né, a gente vai roer, termina, pronto. A gente vai esperar o outro inverno pra chegar, né? E serve isso aqui nesse posto. Ele só não morreu de fome porque Deus é bom. Eu quebrava coca semanal, sabe? Pegava chuva no mato, mas tinha que quebrar pra quando chegar. Ia vender os cocos seis horas da tarde, comprava só aquele make de arroz. Se dá pra comprar o fijo, eu comprava o queroseno, que nós não precisava ir pra nós morar no interior. O que é pior? É. Como é da hora, eu digo pra minhas colegas, meu irmão, não tenho vergonha de dizer que eu já passei. Mulher, já passei uma coisa. Se eu fosse falar, acho que eu até choro. Não dá pra não falar muito, não. Não. É. 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 A€J3. É. Obrigado.